Música que os pais ouviram em LPs hoje estão nos tocadores de MP3 dos filhos, são os sucessos dos novos baianos. O principal compositor do grupo volta aos palcos para comemorar 40 anos de sucesso. Moraes Moreira conversou no Rio com o repórter Flávio Fachel. Moraes Moreira foi buscar na literatura popular nordestina inspiração para comemorar 4 décadas de carreira. Nos shows que está fazendo pelo Brasil, o compositor usa o cordel para contar em forma de versos essa trajetória. Começo dos anos 70, foi um momento de glória, prometo agora contar, sem medo os novos baianos entram no trem da história e não podiam parar. De 69 a 79, os novos baianos ganharam o Rio, São Paulo e depois o Brasil inteiro. Ao lado de Moraes Moreira, Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, Luiz Galvão. O Brasil era um Brasil da ditadura, da censura, os artistas estavam sendo mandados para fora do país. A gente estava na rua, a gente estava de cabelo grande, a polícia sempre parava a gente. O que vocês ouviam? Eles não sabiam direito o que é que a gente era, até que chegamos no nosso disco Acabou Chorare, né? Acabou Chorare, ficou tudo lindo, de manhã cedinho. Acabou Chorare, de 1972, é considerado um dos discos mais importantes da música brasileira. Criado num sítio, Casa dos Novos Baianos no Rio, em Jacarepaguá. Nós resolvemos que não bastava tocar junto, tinha que morar junto, tinha que passar o dia a dia, tinha que dividir a comida, a fome, a alegria, a tristeza. Tinha que dividir tudo para que tudo isso fosse traduzido na nossa música. Música que ganhou a visita inesperada de um outro baiano. A curiosidade de João Gilberto sobre aquele grupo de conterrâneos que vivia em comunidade misturou os novos baianos à bossa nova. O Dádio, nosso baixista, mais novo, não conhecia João, quando olhou na porta, viu um cara de paletó. O que ele disse? E disse, a polícia está aí, entendeu? Aí nós fomos olhar e disse, não, é o João, entendeu? É aí que o João chegou e mostrou para a gente, chegou a hora dessa gente, vamos dizer, já deve mostrar seu valor. E aí essa frase resumia praticamente a filosofia nova baiana, que era de valorizar o Brasil, de levantar a estima do brasileiro que estava triste. Até que o idealismo foi confrontado com a realidade do dia a dia, a carreira solo de Moraes Moreira teve que começar. Música que não gosta de samba Eu estava com dois filhos para criar e lá naquele sítio, entendeu? A gente não tinha estrutura para isso, a gente não tinha uma vida estabilizada. Moraes Moreira sobe nos trios elétricos, invade as rádios com seus sucessos, um atrás do outro. Música que não gosta de samba Eu tenho várias músicas que são obrigatórias na minha vida. Se eu, por exemplo, chegar no show e não cantar Preta e Pretinha, o pessoal vai ligar para o Procon e reclamar, entendeu? Se eu não cantar Povo Correio, vai reclamar. Povo Correio, vou lá de pressa, e essa carta é para o meu amor Moraes Moreira agradece a maneira nordestina. Se Deus me desse, meu povo, a chance do recomeço seria esse o meu plano. Faria tudo de novo. Me vejo, me reconheço para sempre um novo baiano. Brasil, esquentando nossos pandeiros e nominais, tequinhos, que nós queremos samba. Brasil, esquentando nossos pandeiros e nominais, tequinhos, que nós queremos samba.